Rapazes, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock, mais na nova Naruto Jedi, pra tá fazendo um minigame que eu gosto muito, cara. Sim, hoje eu vou tá fazendo o roleta misteriosa dos Sharingans da nova Naruto Jedi, cara. Bom, esse é o meu minigame favorito, o que eu mais gosto de assistir, o que eu mais gosto de participar. Aí eles vão falar, por que você não jogava ele no seu canal? Por que você não trazia? Porque eu falava, pô, esse minigame é do Inê. Não é roubar, peraí, é pegar, é diferente. Então acho que a galera não vai curtir ver eu fazendo a mesma coisa que o Inê faz. Só que aí eu conversei com o Breno, aí o Breno falou, não, faz que vai dar bom, pode fazer. E eu tô muito feliz, porque eu vou tá gravando pela primeira vez o meu minigame favorito. Então se você quer mais desse, já deixa seu like, que isso vai me deixar muito feliz e eu vou tá fazendo cada vez mais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Porque eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. E vocês devem tá se perguntando como funciona o roleta misteriosa. Bom, galera, aqui a gente vai ficar com o efeito de cego, como você pode tá vendo aqui, ó. Aí quando a gente ficar com esse efeito, vamos ter que acertar uma flecha em uma dessas cores. Nessas cores tem os modos, galera, como você pode tá vendo aqui, tem várias cores aqui com portas. E cada uma dessas vai ter um sharingan, tá ligado? E com esse sharingan, a gente vai tá tirando um PVP muito da hora e ver quem vai ser o ganhador de hoje. E bom, pra isso eu tô com uma mega galera, mano, que primeiramente é o Veneno. Fala aí, Veneno. Eita, Veneno. Tem o Pingo, fala aí, Pingo. Calma aí, calma aí, tem que investir, fazer um investimento adequado aqui pra esse tipo de vídeo, né? Então vai, coloca aí. Calma aí. Tá, vamos lá, vamos lá. Ah, namora. Vamos lá. Namorar o Pingo. E hoje temos o Jake, que vai ser o nosso juiz, mano. Jake, você é a voz autoritária desse vídeo, cara. Você tem noção disso? Cara, pela primeira vez na vida, me sinto que vou ser uma pessoa importante, velho. Então, ó. Muito obrigado. Você já vai começar então pra decidir. Você que vai definir as regras, cara. Pra ver quem vai ser o primeiro a acertar a flecha. Você vai querer fazer, tipo, um pedra-papel-tesoura ou um PVP ali na arena. Você que vai decidir. Ou então o Matheusinho começa de primeira, você que sabe. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Não, aí não. Ué. Seguinte. Vai um PVP, um PVP. Na mão mesmo? Se você quiser dar uma espada, uma pá aí pra gente aí. Beleza? Porque você tem o poder de tudo. Você tem o poder de tudo. Matheusinho, já tira essa... Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. O que é isso? Matheusinho já tá roubando. Vai. De nada. É quando o juiz falar pronto, tá, mano? É sério, né? Uma vara. Uma vara de pesca, mano. Cara, eu sou uma aranha. Eu não sou um peixe. Vai ser isso, mano. Beleza, então. Tá, vamos lá. Quando você falar, já. Quando você falar, já, então. Um, dois, três e já. Nossa, velho. Sai daqui, rapaz. Ai. Nossa. Caraca. Que merda. Calma. Calma, a gente não tá tomando dano. Aí, agora o PVP tá pegando, hein? Nossa, mas eu já perdi todo o meu efeito do modo, velho. Ai. Nossa, eu perdi o meu efeito do modo. Ai, Matheusinho, você vai tá bem mais forte, mais rápido do que eu. Ai, Matheusinho. Nossa. Ó, o Veneno é bobo, nem nada aí pega de costa. Calma. Tá no piscifo, juiz. Tira do piscifo, nós não vamos morrer. Vai. Sai, Veneno. O que que tem eu aqui? Ah, meu Deus. Nossa. Sai, cara. Caraca. Mudei, mudei. PVP infinito. Toma, 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 toma. Toma. Nossa. Caraca, Veneno. O Veneno não morre, velho. Caraca. O Veneno ganhou dos dois. O Malca é brabo. Ele é com quarto de vida. Eu tava com quarto de vida. Nossa, velho. O Veneno ganhou dos dois, velho. Ah, velho. Caraca, mano. E aí, o Veneno ganhou? Como vai funcionar aí, juiz? Nossa, Matheusinho, tá com ele aqui bugado, velho. Como vai ser? Pode falar. Eu sou o primeiro. Veneno doido. Eu vou ser o primeiro. Eu? Depois você. Eu sou o último. O último. Ixi. Caraca, que azar, hein? Vai lá, Venenão. Para, Matheus. Para, Matheus. Quero ver se o Veneno vai acertar. Beleza. Ficou cego aí, Veneno? Nossa, o Veneno ficou cego. Vamos ver. Ui, os últimos são os melhores. Relaxa, cara. Relaxa. Ele acertou o Vermelho. Você acertou. Acertou de primeira. De primeira. Eu empurrei ele. Eu empurrei ele. Ele ia errar, cara. Não, Matheusinho, a culpa é sua. Ele ia errar mesmo. Ele ia acertar o branco, velho. Nossa, não. A nós é o Veneno dos. É o mais esperado. Vai, Matheusinho. Vai, Matheusinho. Tá, peraí. Deixa eu pegar o arco e flash aqui. Caraca, Matheusinho. Você não sabe nem roubar, cara. Nossa, mano. Ah, mas eu não tenho culpa. Vai, vamos ver, Matheusinho. O que você está fazendo? Vamos ver. Vamos ver. Nada. Nada. Deixa eu ver. Nada, não. Ai, para aí, Veneno. Sai, cara. Sai. Nossa, o Roxo. Roxo. Otário. Beleza, minha vez. Bom, eu gosto do azul, velho. Tá. Beleza, vamos lá. Nossa, velho. Eu acho bem difícil acertar, mas... E aí? Eu vi. Quase. Se acertou, acertou não. Para baixo. Ah, passou meu efeito. Não valeu, não valeu, não valeu. Passou meu efeito. Beleza. Ah. Tá, mas eu já vi. Foi? Acertou, acertou, acertou. Acertei o azul? Cinza? Cinza, cinza. Cinza? Ah, que droga, cara. Bom, todos cinza. Alguém quer trocar, velho? Ah, não. Eu gosto do roxo. Então tá bom, então. Vamos ver o que que tem. Ah, beleza. Eu peguei um olho legal, interessante, de Boruto e vocês. Não sei se... Ah, velho. É para mostrar? Pode mostrar. Ai, caraca. Mostra o seu olho primeiro. Ah, o meu é uma game que é o Sharingan do Shin. O meu é do Itachi. Nossa. Não é de uma trara, galera. Nossa. Nossa. Então, beleza, galera. Agora é a hora do pau tourar, mano. Nossa, venenoso. Vai. Ah, velho. Você quer ficar depois não, rapaz? Um. Dois. Calma. Não vale os ajutos, tá? Um. Dois. Ah, não vale, não? Não. Três e... Ah, nem é eu. É o juiz que fala. Calma. É. É verdade, né, cara? Até eu esqueci. Caraca, juiz. Um. Dois. Três e... Já. Cara, eu vou focar o Mateusinho porque eu acho que o dele é o mais fraco, velho. Os seus tem contos de vida. Os seus tem contos de vida. E, juiz, não dá que dar um give aí numa espada de madeira aí ou de pedra pra nós, não, mano? Deixa eu ver esse daqui rapidão. Vou ficar correndo enquanto o juiz não dá a espada. Ah, o cara vem atrás de mim, cara. Puta merda. Aí, juiz, é só um give e arroba a Astro Road, tá ligado? É, eu vou estressar com vocês, mano. Sai de mim. Nossa, o Mateusinho tá com 50 de vida só, velho. Sai, 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 sai. Beleza. Olha que sujos, mano. Sujo nada não. Só tô esperando minha espada. Ah, boa, seu juiz. Sai, 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 sai. Beleza. Ah, velho. Olha isso, juiz, não pode fazer isso, não. Não pode fazer o quê, cara? Oxi, os caras estão te complôs comigo aqui. Ah, eu tô batendo em todo mundo. Ah, velho. Apenas PVP. Beleza, foi. Não tem esse jogo, não. E aí, juiz, isso daí tá nas leis, não tá? Apenas PVP. Apenas PVP. Mano, quanto de vida tem o seu modo aí, menino? E ele tem regen, é a impressão minha? Não, eu não tenho. Não, oxi. What? What? Veneno morreu primeiro, hein? Veneno morreu primeiro, hein? Ah, o que aconteceu? Olha lá, olha o chat, olha o chat. Ô, juiz, ô, juiz. Que isso, juiz? Que isso, juiz? O veneno morreu primeiro, hein? Foi o Matheusinho usando o Jutsu, certeza. É, foi. Ah, Matheus. Matheusinho usando o Jutsu. Não, não sei não. E aí, juiz, o que você acha, juiz? Deixa eu ver, ó. O chat vai confirmar tudo. No meu chat, tem sido que o veneno foi primeiro. Então eu ganhei, eu ganhei. Não, não, me importa, eu ganhei. Beleza. Vamos ver qual cor falta. Vocês deixaram abertas as portas, né? Tem a laranja, tem a verde, tá? Eu acho que eu vou tentar acertar na verde, que é a minha segunda cor favorita. Pior que... Ah, não, não, não. Beleza. E aí? Verde. Acertei? Verde. Mentira! Nossa, mano, que da hora, vai. Tá, agora eu. É, é. Vai lá, mano. É o veneno, é o veneno. Ficou em último. Ficou em último. Vai. Vamos ver o veneno. Nada. Branco. Não, não, foi nada. Nada também. Acabou esse aí. Vai lá, vai lá. Beleza. Mano, é só 10 segundos, né? Tinha que ser 30 de efeito. Branco, branco, branco. Branco. Vai, vai, Matheusinho. Vai. Mas já foi, Cris. Tirou. Ah, já foi, foi eu que peguei, foi eu que peguei ainda. Sim, você pegou o cinza, sim. Vai lá, veneno. Ele esqueceu a rima e vai entrar pra história. É a prova de que da puta fazendo perder a memória. Caraca, eu sou burro, velho. Preto, preto, preto. Vai, Matheusinho. Lá vamos nós. Beleza, falta o amarelo, laranja. Verde não vai. Nada. Acertou o amarelo, acertou o amarelo. Amarelo? Aham. Acertou o amarelo. Tá, eu peguei o verde, não foi? Foi. Verde. Uh, peguei meu maguei com o sharing favorito. É, é... Se eu for, peguei mais ou menos. Uhum. Vai, 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 vai. Clube da luta, encosta pro clube da luta. Vale Jutsu, juiz. Mano. Sei agora, calma aí. É que eu tenho um amateraço, tá ligado? Não, 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 não. Tá ligado? É que é um amateraço, sim. Bota Jutsu, sim. Por que você vai fugir pro camuí, seu bunda mole? Tá bom. Não já, hein. Vai, juiz. Vale Jutsu, juiz. Vai, vale. Um. Calma aí. Ele vai pro camuí, ele vai morrer no camuí. Não vou. Se ele for pro camuí, tem que voltar, cara. Ih, o juiz decidiu, hein. Ah, ah. Não falou nada dessas coisas, não. Ô, Matheusinho, primeiramente, já tira essa kunai da sua segunda mão, porque... Cara, deu uma kunai gigante. Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi. Foi mal. Tá, vai. Baixo isso. Um. Dois. Três. E... Valendo. Olha o bicho vir atrás de mim. É um sujinho, mano. Não, acertei. Acertei. Deu dano aí? Eu nem vi o que você tinha, veneno. Ele é o quê? Ele é o que? Nossa, você é mais forte, tá? É sim. É sério? Sim, o científico é mais forte. Nossa, meu é uma boa. Lógico que é. Você tem mais do que 70 de vida, não tem? Não. Não? Então. Opa, Kreise. E aí, Matheusinho? Como é que você tá vendo? Ah, não. Ele tá entrando pro... Olha, ele tá entrando pro camuí. Olha que sujo. Ele foi pro... Ele me levou pro camuí. O Kreise entrou. Jogê, ganhei. E aí, juiz? O que que isso daí é? Ganhei, ganhei, ganhei. Calma. Você não espera algo, Matheusinho. E aí, Matheusinho? Ai, eu já voltei apanhando. Nossa, você tá com 20 de vida. Você tá com 20 de vida? Você tá com quanto? 60. Ah, mentira. Aham. Ah, GG, então. Nossa, eu levei um combo. Nossa, eu levei muito combo. Nossa. Nossa, eu tinha levado muito combo, velho. Eu tinha levado muito combo. Cara, eu já ganhei. Eu tô na final. E só tem duas cores pra final, não é? Tem a azul e tem a laranja. Por que que... Ô, juiz, o que que você acha dos dois fazer uma batalha? O Matheusinho e o Veneno, já que eu levei as duas pra ver quem vai ganhar. Tipo, vocês estão com dois modos cada um, não é? Sim. Vocês escolhem qual vai ser o favorito pra vocês usarem agora. Beleza, beleza. Os modos que vocês usaram, escolhe um dos modos que vocês usaram. Ai, vocês quebram minha perna, né, mano? Vai. Nem queria ganhar mesmo? Vai lá, vai lá. A gente vai usar o do Madara, né? Nossa. Nem queria ganhar mesmo? Nossa. Matheusinho, eu não queria ser você. Quando o juiz apitar, velho. Não, não. Agora eu vou invocar meu espírito de perna aqui. Esse é o melhor juízo do mundo, cara. Que juízo de ti boa, velho. Vai. Então venha. Vai, juiz. Um, dois, três e... Valendo. Ih. Cara, foi pescado, mano. Eu tenho cara de pinguim pra você me pescar, é? Nossa, eu acho que vai dar o veneno, hein, Matheusinho? Eu acho que o veneno vai também. Pior que o Matheusinho tá dando mais hits, só que o... Pô, é o do Madara, né, velho? É Madara, não tem como. Uhum. Nossa senhora. Nossa. Eu acho que vai dar, Matheusinho. Não vai. Nossa, Matheusinho, você não crê? Não vai. Não vai. Não vai. Nossa, cinquenta de vida, hein? Caraca. Nossa senhora. É, venenão. Agora é hora de não decidir, velho. É, filho. Beleza. Tô cego. E aí? Nada? É por laranja. Acertei, acertei. Então, veneno, se eu... Se é o verde, eu sou o laranja, veneno. Beleza. Ele é o... Não é verde, não. Ele é o... Ah, o azul, o azul, o azul. Mano, eu peguei no anime, esse daqui é um dos melhores, cara. Nossa, mas aqui é horrível. Qual que ele é? Eu peguei o mageki, o do Shisui. É o azul, é o azul, é o azul, é o azul. Meu Deus do céu. O que que você pegou? Vermelho. Você pegou um sharing anormal? Não é possível, não é possível. Você pegou um sharing anormal? Tem alguma coisa errada aqui, é. Já é, veneno. Quantas de vida ele tem? Galera. Deixa eu ver. Não dá nem vida. Meu Deus do céu. Nossa, então eu vou na mão, veneno. 20 de vida. Eu vou na mão. Eu vou na mão, vou na mão pra ficar justo. Então vai, juiz. Quando você falar. Beleza, ó. 1, 2, 3 e... Valendo, vai. Beleza, vamos, venenão. Ele tá usando ainda a vara de pesca que recebeu ainda, mano, esse pilantra. Mas vai, você dá um dano razoável, venenão. Sério? Uhum, você dá um daninho legal. Eu acho que você tira mais do que eu tiro o seu. Você com a espada. Você tá tirando 3 de vida por tapa. Caraca. É, eu acho que eu vou perder essa. Quanto eu tiro na mão? Ah, não é possível. 2, eu acho. Ah, então eu acho que eu ganho, então. É, vai ganhar. GG. Nice. Falou, veneno. Caraca, veneno. Minha mão tá... Mano, eu vou começar a fazer o butterfly, velho. Toma. Nossa, veneno. Mano, o veneno não morre, velho. Ele tá tomando muito tapa. Nossa, eu vou... Mano, ele vai me levar, veneno. Não, leva não, leva... Nossa, que combo. Não leva não. Nossa, mas o mapa... O mapa é pequeno. Esse é o problema. Ai, ele largou. Nossa. Nossa senhora. É, veneno, mas eu fiquei com 32 de vida, cara. Não sei se isso daí é uma coisa justa, né? Vai, vai. Juiz, você não quer soltar fogos pra quem ganhou, não, Juiz? Não. Já ia ser, enfim. Ganha as 3, mano. As 3. Ah, tudo certo. Não, não. E aí, Juiz? Decreta aí a vitória aí, né, Juiz? Esse mapa é lindo. Lembrando, o download do mapa vai estar aqui na descrição, beleza, rapaziada? Nossa, velho. Cadê? Cadê os fogos, Juiz? Cadê os fogos, velho? Esse cara aqui é o Homem-Aranha? É. Ó, o Homem-Aranha, eu pensei que era o Venom. O que isso tem a ver com o Venom, cara? É que o Venom é... Ah, tá soltando pra mim? Ah, valeu. GG, Cris. Achei fácil. Achei fácil. Matheusinho, você nem foi pra final, tá? Então, fico muito triste com você. O Veneno lutou bem, tá com o Nick bugado. E o melhor de tudo foi você, Juiz. Você foi a melhor pessoa desse vídeo, rapaziada. Mas, bom... Parabéns. Parabéns, mano. Na moral, tô muito feliz de ter gravado o Roleta. Na verdade, tô muito feliz. Acho que é o vídeo que eu gravei mais alegre de todo o canal. E eu espero do fundo do meu coração que essa série seja aceita no meu canal, velho. Porque eu amo do fundo do meu coração o Roleta, galera. Se vocês querem mais Roleta, pode floodar os comentários aí, escrevendo Roleta. Comenta com o que você quiser. Deixa muito like. E é isso, galera. Se inscreve no seu canal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E tchau. Menos. E aí 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 Obrigado.